E... Saudar o filho, que é meu aluno Saudar a banda Saudar cada um de vocês E hoje a noite a gente está convidado A refletir sobre uma questão E sobre um problema Muito sério Que é o fenômeno do suicídio Vocês podem pensar assim Nossa, mas um padre falando sobre suicídio Um padre católico Um padre católico escrevendo um livro Sobre suicídio Mas na verdade o padre católico escrevendo Sobre Nossa Senhora, sobre o Espírito Santo Tanto eu tenho o mais bacana Com o padre escrever, escrever sobre suicídio A primeira coisa que eu quero começar a dizer É que eu não sou nem psicólogo Nem psiquiátrico Eu sou padre Mas este assunto do suicídio Entrou muito cedo na minha vida O meu pai se matou Quando eu tinha 13 anos de idade Eu sou filho de um suicida E eu sou filho público Então esse tema sempre teve Muito presente Na minha vida pessoal E no ano de 2017 Eu fui convidado Então Estava começando A se falar sobre suicídios Os índices aumentando muito E aí eu fui convidado Pelas edições do Oriola Para botar a experiência pessoal E pastoral no papel Da onde nasceu este livro A ideia do nosso Matipá Eu vou falar sempre em 50 minutos Estourando uma hora Depois abro um espaçozinho Para vocês fazerem perguntas A gente vai até lá A ideia é essa daqui É falar sobre suicídio Eu quero começar dizendo Que o suicídio É uma epidemia Silenciosa E silenciada Não se fala de suicídio Em lugar nenhum Não se fala de suicídio Nas nossas famílias Não se fala de suicídio Nos nossos altares Nem nos nossos grupos de igreja Não se fala de suicídio Em lugar nenhum E no entanto As pessoas estão se matando Não é? Então a gente vai tentar Conversar hoje Nessa perspectiva De conhecer Conhecer O assunto Sobre suicídio Na perspectiva De Colaborar Para a prevenção A palavra suicídio É a junção De duas palavras No latim Sui Si mesmo E Quere Matar Esse autor aqui O Thomas Brown É um autor inglês Em 1642 Ele vai dar uma definição Que eu acho Mais sintética Prática E fácil de guardar O Brown No seu livro Religião do Médio Vai dizer Que o suicídio É o ato De matar A si mesmo Eu vou trazer Para essa nossa palestra Dois autores Importantíssimos O primeiro Do século XIX O Turcai O Turcai É o pai Da sociologia Não é O Turcai É Vai ser o primeiro Cara A Fazer Uma reflexão Ligando O suicídio Ao grupo social Que a pessoa pertence Ele é o primeiro Cara Que vai fazer Essa relação Entre suicídio E o grupo social E as condições Sociais Que a pessoa vive E não mais A moralidade Até o Turcai O suicídio Era considerado Um problema moral O segundo Cara que eu vou trazer Para essa nossa conversa É o Edwin Schleiman Que é Um psicólogo americano Para quem Ah melhorou muito Obrigadíssimo Inclusive para eles Dormirem Vai ser ótimo Então agora Eu tenho Mas não se preocupem Porque se eu pegar alguém E dormir não vou à cadeira Porque eu sou muito democrático Mas O Schleiman vai dizer Que o suicídio Está muito mais ligado A intenção Do indivíduo Eu vou trazer esses dois autores Porque eu penso que eles são Muito importantes Para o Turcai Existem três tipos de suicídio O suicídio egoísta Que ele vai chamar É onde O sujeito acredita Que a sua morte Não vai ter impacto No grupo que ele pertence Então Não vai ter importância nenhuma Para a família dele Se ele se matar Para os colegas de trabalho Segundo Segundo tipo Se contrapõe ao primeiro O Turcai vai chamar de Suicídio altruísta É quando A pessoa A identidade do grupo Ao qual ela pertence É maior que a sua própria vida Então Por exemplo O Turcai vai dizer Que o altruísta O suicídio altruísta É o cara que se mata Sacrifica-se Pelo seu grupo Nós temos hoje Os famosos homens bomba No Oriente Médio Que é o que é típico disso Como tínhamos Os kamikazes Os pilotos kamikazes japoneses Que se explodiam Na Segunda Guerra Mundial E é o terceiro grupo Que o Turcai vai chamar De Anonji Isto é Quando há Uma Atomia A perda De status Social Por exemplo Alguém Entra em falência A pessoa não suporta A vergonha daquilo E se mata Claro até aqui Segundo o chinês O suicídio O suicídio deve ser analisado Com base na intencionalidade Do indivíduo Então para o chinês Os fatores sociais São importantes sim Mas psicologicamente O que conta é A intenção do indivíduo De se matar E ele também vai dividir Em três grupos Outros tipos de suicídio O primeiro que ele vai chamar O suicídio Intencional É quando a pessoa comete Um ato suicida Consciente Daquilo que ela está fazendo E ela provoca O seu suicídio Ele dá como exemplo Um ato de forma Um ato de forma A pessoa vai lá Ela compra a corda Ela calcula a altura Enfim Então ela está plenamente Com a intenção De se matar Um segundo tipo de suicídio Para o chinês É o que ele chama De suicídio não intencional Quando alguém Não é o agente principal Do suicídio Ele dá um exemplo Dos seus livros O cara está limpando Por exemplo O revólver E a arma dispara Ou brincar de roleta russa Sabe o que é brincar de roleta russa Com revólver? Sabe o que é, né? Pois é O chinês Diz que esse é um suicídio É um tipo de suicídio Não intencional E é o que ele chama O terceiro grupo Que é o suicídio Subintencional Quando a própria morte Foi provocada Indireta Indireta Ou inconscientemente É o caso Por exemplo De alguém Que dirige Em altíssima velocidade Outra coisa Comorbidade Comorbidade Aumenta risco Por exemplo Se você dirige Em alta velocidade E beba Então você aumenta o risco Do suicídio Para o chinês Tem um slide Tem um slidezinho Do chinês Que eu gosto muito Aliás O chinês É o pai De uma nova escola De psicologia Chamada Suicidologia Que nasceu Que nasceu nos Estados Unidos E já chegou No Brasil Já temos vários Suicidologistas No Brasil Gente Psicólogos Que trabalham Especificamente Com pretensão E pós-pensão Do suicídio O chinês Vai dizer o seguinte O objetivo Comum De todo suicídio É procurar Uma solução Para o chinês O suicida Nunca quer tirar Sua vida Ele quer Se livrar Da sua Amor emocional Que chega Para ele A ser insuportável Que é o segundo exemplo O estímulo comum A todo suicídio É a dor psicológica Insuportável A emoção comum É a desesperança A pessoa Não tem mais esperança Em nada Nem em ninguém Nem na vida Nem em Deus Nem nos amigos O estado mental comum É a ambivalência Tem momentos Que a pessoa Quer se matar Tem momentos Que ela Não quer se matar E a ação comum É escapar É fugir É querer Se livrar Da dor É muito comum A gente ouvir Tem um mito Sobre o suicídio Que ele não é verdadeiro Que o suicídio É se dar Por um impulso Então o Padre Lício Está aqui Está bem Brincando aqui com vocês Estou na palestra Todos vocês Prestando atenção Estou feliz da vida Daqui a pouco Eu saio daqui E me jogo Debaixo No primeiro carro Existe esse tipo De suicídio Existe Mas ele é Estatisticamente Desprezível Ele acontece Muito na idade De vocês O suicídio Por impulso Acontece mais Entre jovens E adolescentes Por quê? Porque a impulsividade É uma característica Muito presente Na faixa de idade De vocês Agora Preste atenção Em 99% Dos casos O suicídio Se dá Por um processo Que vai se instalando Dentro da pessoa Que a gente chama Tecnicamente De comportamento Suicida E qual é A primeira etapa Nesse processo É a chamada A impiação Suicida A pessoa Começa a ter Pensamentos De morte Pensamentos De se matar Agora Como o suicídio É um assunto Que a gente Nunca fala Vocês sabiam Que 25% Da população Em alguma Ou seja Em cada Quatro Pelo menos Um Durante a vida Vai ter Pensamento Suicida Ter pensamento Suicida É normal Quem de nós Já viveu Uma fase Em algum momento Você dizia Ah Eu quero Morrer Mas eu Desaparecia Pensamento Suicida Isso não Significa Que você Vai se matar Assim como Ter pensamento Homicida Também É normal Mas como a gente Nunca fala Dessas coisas A gente não sabe Que é normal Quem de nós Já não A briga E ia matar Você Pensamento Oicida Isso não Significa Que você Vai matar Aquela pessoa No momento Da raiva Você até Teve a vontade Mas depois Passou Passou Você pode Eventualmente Em alguma Situação De crise Até pensar Em morrer Ou em se matar Mas depois Com o tempo A situação Melhora As coisas Passam E você Não pensa Mais em se matar Quando é Que vem o problema Quando O pensamento Suicida É recorrente Ele volta Certo Ele volta Certo Essa é a primeira Etapa Do processo Que evolui Para a segunda Etapa A pessoa Não só Pensa Mas ela Começa a fazer Um plano De suicídio Eu vou Me matar Domingo À noite Enforgado Lá No banheiro De casa Depois que Todo mundo Tem que ir Porque aí Só vão achar O meu corpo No dia seguinte O que a pessoa Está fazendo Ela está fazendo Um plano De suicídio Ela está decidindo O horário O local A forma E isso evolui Para a terceira etapa Que é A chamada Tentativa De suicídio A pessoa Tenta executar O plano Que ela Mesma Passou Se ela Consegue O suicídio Está Consumado Portanto O suicídio O suicídio Ele é Um processo Que vai se dando Ao longo do tempo E em cada Parte Dessa A pessoa Vai dando Sinais Que nós vamos ver Lá na frente Portanto O suicídio É um fenômeno Completo Não existe Uma única Causa Vários fatores Estão associados Ao suicídio Fatores psicológicos Fatores sociais Fatores ambientais Fatores Familiares Fatores culturais Nós vamos ver Ao longo Os principais Fatores De suicídio Do ponto de vista Físico As doenças Ou os chamados Transtornos mentais Depressão Transtorno bipolar Transtornos mentais Relacionados Ao uso de algo E outras substâncias O meu pai Era alcoólatra E teve uma depressão Esquizofrenia E aumento De risco Que eu falei Se a pessoa É alcoólatra E ela tem Um transtorno mental Um risco Um transtorno emocional O risco Alcoólatra Um Aspectos psicológicos Muita gente Muitas pessoas Se matam Porque não Aguentam Perdas Recentes Eu não sei se vocês Se lembram Se lembrar De uma menina Um ano passado Lá em Belo Horizonte De 16 anos Chegou em casa Subiu Pro vigésimo Andar No apartamento Dela E pulou Ela era a filha Única Como eu Os pais Estavam fora Quando os pais Chegam E dão de cara Para o corpo Da filha Estatelada Os pais Sobem Os dois E comem Veneno de rato Naquele dia A família inteira Se mudou Porque os pais Não aguentaram Perder a filha Daquele jeito Então Luto Exagerado Às vezes Pode levar A suicídio Pouca resiliência O que é isso É assim Gente que A Sabe A vida Desculpa Especial Posta A vida Nada era certo Para mim Eu não vou lutar Com coisa nenhuma Eu não vou estudar Personalidade Impulsiva Agressiva Ou Humor Antiquistável Não preciso explicar Fácil A pessoa agressiva Ela Ela corre Impulsiva Então Ter sofrido Abuso físico Homossexual Na infância Os números Crescem Muito Na faixa De vocês Na faixa Dos 15 Aos 35 Anos E na faixa De vocês As causas principais São Desampar E na faixa E na faixa Quem é que Ouve vocês Família Ouve vocês Vamos falar Real Não 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 Ouve A igreja Católica Ouve vocês Não Vamos dizer A escola Ouve vocês Também Nós estamos Isso não sei o que fala Isso é a organização mundial de saúde De fato Crescem muito em adolescentes e jovens Porque os adolescentes e jovens Estão Abandonados Afetivamente Estão ao Deus da água Ninguém os acolhe Ninguém os ouve Ninguém Os orienta Ninguém Lhes dá Como E aí Se busca Busca Vai dando Um vazio Enorme na aula E aí Entra uma série De emoções Culpa Raiva Faixa Autestima Não é à toa Que muitos de vocês Conhecem Gente Que se Automotila Lembram do jogo Da baleia azul Né Vocês devem conhecer Né Vocês vão me dizer Mas eu estou trabalhando Estou estudando esse assunto Já há muitos anos Né Muitos jovens Que se Automotilam Né Tem por trás Um brito Desesperado De novo E de pedido de ajuda Enfim Por quê? Porque estão na desesperança Ninguém lhes dá Esperança De alguma coisa Vocês já pensaram Por ser algum mundo Aqui Quando vocês estiverem A minha idade Eu tenho 60 anos Cheio de comissão Enfim O mundo lá fora Ele não atrai muito Neste sentido Então não há esperança Esperança de trabalho Esperança de ascensão social Não é à toa que milhares de jovens No nosso país Se submetem Eu atendi Um rapaz Há uns Três meses atrás Ele veio se confessar Para a minha paróquia Ele é da Piqueira E aí ele veio se confessar Comigo Ele disse para a delícia Cara Eu 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 quero sair Mas não consigo Velho Cara Mas por quê? Ele disse Pô Eu vou ganhar 900 reais No salário mínimo Com carteira assinada Eu ganho 1.500 Para Para fazer A vigia da Piqueira E para fazer Para passar a prova E matar É um tempo Ele tinha Um Um Sentimento de culpa Enfim Então uma sensação De desamparo De desespero Aspectos sociais A maioria dos suicidas É do gênero masculino São homens que se matam Mas as mulheres Tentam mais As tentativas Se datem Maior do gênero Nas mulheres Mas quem mais se mata É os homens Olha o dado Idade Entre 15 E 30 É a faixa Que mais cresce O número de suicídios Hoje no Brasil E acima Dos 65 anos Muitas vezes Por abandono Do inútil A grande maioria Não tem filhos São moradores De áreas urbanas Portanto vivem Nas grandes cidades Desempregados Ou aposentados Solteiros Separados Ou viúvos E também cresce Muito Nas populações Mais abandonadas Indígenas Adolescentes De moradores De moradores De moradores De moradores De moradores Outro fator de risco São as condições De saúde Dignitante Então por exemplo Doenças orgânicas Incapacitantes Vibromialgia grave Por exemplo Dor crônica Doenças Neurologicas Eplepsia Parkinson Alzheimer Trauma Medular Câncer Tem muita gente Que se mata Ao ter o diagnóstico De câncer Eu Não vou aguentar Porque eu não vou aguentar Com a terapia não Eu não vou aguentar Com a terapia não Eu sou fértil não Então São fatores de risco Está diminuindo muito A AIDS Diminui muito Porque a AIDS Está se tornando Muito mais Ora O lugar Ou ainda Muito mais Uma doença Crônica Do que de fato Uma doença Mortírica E a suicidabilidade Ter Tentado Suicídio Ter familiares Que tentaram Ou se suicidaram Ter ideias Ou planos De suicídio Eu por exemplo Tentei suicídio Por causa disso aqui Por ter tido um familiar Meu pai Que se matou Eu dirijo Eu capotei Cinco carros Cinco carros Dirigindo Completamente De batom A mais de Cento e oitenta Km Por água Eu fui Para terapia Porque o estrago Do suicídio Do meu pai Foi devastador Na minha vida E quando eu capotei A quinta vez O psicólogo Disse assim Para mim Não me surpreende Não Falei Porra Desculpa Boja Para terapia Daí eu falo Falei Porra Eu pago você Para me ajudar E você Diz que não se surpreende Ele disse É a sua herança Qual é a herança Que o pai Que se destrói Deixa para o seu filho Falei O que Ele disse É Qual é a herança Que o pai Que se destrói Deixa para o seu filho Eu disse Se destruir Ele disse Pois é É a quinta vez Que você capota Logo logo Você consegue Assim Eu falei Peraí Mas isso aqui Essa herança Eu não quero não Ah Então agora A gente vai começar A conversar Porque você Só pode Renegar A herança Se você Assumir Que ela é sua E que você Tem dentro de você Um profundo processo Autodestrutivo Fruto do suicídio Do seu pai E você vai ter que olhar Para essa herança O resto da sua vida Porque ela é sua Então Ter Ter familiares E tentar O suicídio Também é fator de risco Para suicídio Esse slidezinho É do Setembro Amarelo A campanha Nacional O Setembro Amarelo Mitos e verdades Sobre suicídio A gente tem muito mito Na cabeça Sobre suicídio Mito Pessoas que falam Sobre suicídio Não tem intenção De se matar Isso é mentira Isso é mito A maioria A maioria das pessoas Que falam sobre suicídio Tentam suicídio Então é mito Essa história Assim Ah A galera está falando De se matar Então ela não vai se matar Não Porque quem quer se matar Não fala É o contrário A maioria das pessoas Que falam Tentam suicídio Dois Nós já vimos A maioria dos suicídios Acontece repentinamente Sem aviso A gente já disse aqui Que o suicídio Por impulso É É Desprezível A maioria Dos suicídios É precedida Por sinais Discretos De comportamento Ou verbais Nós vamos ver lá na frente Mito Alguém com profissão Ao suicídio Está determinado A morrer Né Então é assim Alguém que Alguém que Fala de suicídio Ela já decidiu Que ela vai se matar Mentira Mito Como nós já vimos A pessoa oscila Entre Se matar E não se matar Mito Somente pessoas Com transtornos Mentais Cometem suicídio O comportamento Verdade O comportamento Suicídio É provável Quando há Sofrimento Intenso Insuportável Independente Ou não Da existência De transtornos De transtornos Mentais É o exemplo Que eu tenho Por exemplo Dos dois pais O pai da mãe Aquela menina Que se dão De cara Com uma filha Única De 16 anos Morta E não tinha Transtorno Mental Nenhum Mas essa dor Insuportável Os levou A se matar Eu vou contar Um outro fato Mais Talvez Que vocês lembrem Há uns 3 anos Atrás Lá em Belo Horizonte Uma criança Caiu Num poço E a mãe Pulou no poço Para salvar A criança E salvou A criança Detalhe Ela não sabia Nadar Ela não sabia Nadar Mas conseguiu Salvar a criança Se ela morre Ela Essa coisa Típica O Diz Como é que Se eu Se colocar No lugar Assim Uma mãe Uma mãe Veja o seu filho Caído No pai Veja o seu filho Caído no poço Se afogando Não é? Ela vai lá E pula Não é? Porque A perda Daquele filho É uma dor Desuportável É uma dor Desuportável Muito bom Vamos pra frente Conversar Sobre suicídio Estimula Mentira Tirem isso Da cabeça Ao contrário Conversar Abertamente Pode fazer Com que a pessoa Sinta-se acolhida E tenha Oportunidade De obter ajuda Suicídio É um ato De covardia Coragem Ou falta De Deus No coração Mentira Deus não tem Nada que ver Com isso Nem demônio Suicídio É um ato De desespero De quem Já não Percebe Alternativa Nenhuma Pra lidar Com a sua dor Meu pai começou a viver Com 25 anos de idade Compulsivamente Meu pai era uma moça Meu pai era uma moça Meu pai pegava o salário dele Ele era músico da banda da Polícia Militar de São Paulo Ele tocava saxofone Ele era saxofonista Ele tocava todos os Todos os instrumentos De Sofone E claridade E aí Ele pegava o salário E se você Encontrasse Perguntando Nessa Isso Ele ia Cara Eu estou precisando Para tal lugar Na minha casa Meu pai pegava A carteira dele E te dava Chegava na casa Sem rir A minha mãe enlouquecia Esse era o meu pai Eu lembro Naquele tempo Quando tinha internet Tinha só televisão Eu lembro Que as vezes Ele chegava a noite em casa E falava assim Para minha mãe Eu te amo Hoje eu vou tocar Para você Ele pegava O saxofone Sentadinho Minha mãe sentadinha Com ele aqui E ele ficava Tchuuu Ele tocando para ela Né Que eu lembro Meu criança E olhava aquilo A minha mãe Mas quando bebia Virava A fé Muito bem Um dia Ele dá um beijo Na boca Da minha mãe Vai ir para o quartel E se joga Debaixo De um caminhão Aos 43 anos De idade E essa coisa Nunca fechou Na minha cabeça Porque ele era militar Ele tinha dois revolvers Em casa 32 e 38 E eu nunca entendi Por que ele não pegou Um revolver Ele mudou E um tiro na cabeça Olha Quase fácil Tinha dois revolvers Em casa E não era Então pode ser Bom E aí Um dia No processo de terapia O psicólogo Disse assim Para mim Você conhece A história De seu pai Eu estou contando Isto Tudo Para mostrar Que suicídio É um ato De desespero Para quem não tem Alternativas Para sua dor O caso do meu pai É típico É por isso Que eu estou contando Eu falei Olha Eu sei que meu pai Foi adotado Ele não era filho Legítimo De meu avô E da minha avó Isso eu sei Aí o psicólogo Disse assim Para mim Tenta levantar A história Do seu pai Talvez haja nela Alguma coisa Que nos ajude A entender O que aconteceu E aí eu fui Conversar Com a minha avó Meu pai Nasceu Em 1926 Numa cidadezinha No interior Da Paraíba Chamada Catolero Rocha Filho De uma família Sertaneja Pauperma Não eram pobres Era Pauperma Em 1932 Acontece no Nordeste Do Brasil Uma grande seca Que inclusive Está nos membros De história Do Brasil A grande seca De 1932 Olhem para os caras Em São Google Eu já fiz propaganda Do meu santo De devoção Não? Maravilhoso Olha Pede É na hora São Google Ou seja Digita logo Se precisa É Pai É na hora Então Em 1982 Houve uma grande seca E houve um grande movimento Migratório No Nordeste As famílias começaram A sair Da zona rural Para buscar Para buscar Apoio nas cidades E a família Do meu pai Era uma das famílias Flageladas E dizimadas Pela seca De 1932 A minha avó Legítima Que eu não conheci A minha avó Meu pai E seus cinco irmãos São uma das famílias Flageladas Da seca E eles saem De Catonha do Rocha Pela estrada Rundo a Caicó O interior Do Rio Grande do Norte E aí Naquele tempo Havia no Nordeste A figura Do Cacheiro Viajante O que era o Cacheiro Viajante? Era um comerciante Que tinha um pequeno caminhãozinho Que ele comercializava Seus produtos Lá no Nordeste Vamos lá Carne seca O que mais? Rapadura Rapadura Bora Hã? É Amigo Vela Rede Farinha E aí Andando na estrada No acostamento da estrada A minha avó Veio um caminhão Vindo Na estrada A minha avó Faz isso Gente Para Para O dono do caminhão O nosso caminhão A minha avó Do bom Nordeste Nesse Da Paraíba Diz Nos Pelo amor De Deus Me dê comida Para mim Para meus bichinhos Porque eu estou morrendo De volta Esse 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 cachê do viajante Diga para a minha avó E diz Eu tenho O que você quer E você tem O que eu quero Ela diz Poxa Eu não tenho dinheiro não Eu estou fugindo da fome Ele diz Não Não é dinheiro que eu quero Eu sou rico E tenho comida Para te dar Mas sou estéril Não posso ter filhos E você tem seis Me deu um dos seus filhos E eu lhe dou Vinte quilos De comida A resposta Da minha avó Escolher Pode escolher Esse motorista De caminhão Virou e disse assim Nada pessoal Eu quero aquele aí Ela virou e disse Esse aí Não posso me dar não É o mais velho Me ajuda a cuidar dos seus filhos Dá licença Eu já devolvi dois minutinhos Leva esse aqui Vou botar você no lugar Para você não ficar se sentindo Tão abandonado Para o hospital Já botei você no lugar Leva esse aqui É o caçudo Esse cara Esse menino Era meu pai Ele tinha seis anos de idade E a última imagem Que meu pai guardou O tamanho dos irmãos Originais E verdadeiros Foi essa Ele entrando Com seis anos de idade Numa mulher de caminhão De um homem Que ele nunca tinha visto Trocado por Vinte quilos De comida Ele chorando Desesperado Dando tchau Para mim Dos irmãos A mãe dos irmãos Chorando desesperados E ele nunca mais Nos viu Este homem Que é o avô Que eu conheci Eu tenho o sobrenome dele O Vale É deste Caxeiro Viajante Este homem Devolveu o pai Para Natal Registrou Que o pai Com seu filho Deu estudo Deu carinho Deu amor Deu dignidade Mas a dor A dor Do abandono Nunca mais deixou Nem largou O coração Do meu pai E ao me contar Essa história Foi aí Que eu pude entender Por que Ele não tem Com o meu Eu tiro Na cabeça No caso dele Ele só tinha Um jeito De se matar Ela se jogando Debaixo De um outro Carinho Eu estou contando Essa história Para mostrar Exatamente isso Que o suicídio De verdade É um quarto De desespero De uma pessoa Que não tem Comunidade Não sabe mais Comunidade Com a sua dor Então por trás Do comportamento Suicida Aceita Um grito De dor E um pedido De socorro Portanto Eu costumo dizer Gente Outro mito Que a gente Tem Ah Não está Tendo Pedir Ah Está tendo Pedir Está querendo Chamar A atenção Quem quer Chamar Sua atenção Merece A sua atenção Porque ela ainda tem Ela ainda tem Um vínculo afetivo Com você E o comportamento Suicida Por trás Disso Há sempre Um grito Desesperado De novo E inconscientemente Impedido De socorro Vamos dar uma viajada Rápida Pela epidemiologia Quarenta Quarenta Pessoas Se matam Por dia No Brasil Hoje Também a noite De ontem Até a meia-mãe De hoje Quarenta Pessoas Vão se matar No nosso país E amanhã A mesma vez É a amante Vocês têm Noção Do que é isso? Isso é um caminhão Isso é um ônibus Lotado Que cai Com uma ribanceira Por dia E todo mundo Morre É a terceira Causa De morte Entre 15 E 35 anos No Brasil Esses dados São os dados Do relatório Sobre suicídio Da Organização Mundial de Saúde De 2016 Existem Estima-se Que haja Quatro tentativas De suicídio Para um Adão Da vez Estada Ou seja A gente não tem Como Saber O domínio De tentativas Dou um exemplo O Padre Lício Quer se matar Aí eu saio De casa Pego meu carro E pego Uma estrada De pista única Torce Aí vem Eu vejo E ela vem Vindo Pela outro lado Com uma baita Do Marjamanda Ela está dirigindo O que é que eu faço Para que matar Isso nunca vai ser Registrado Como suicídio Vai ser registrado Como acidente De trânsito Portanto O número De tentativas É A gente não tem Que estimado Como nós já vimos Vem ocorrendo Um aumento Na faixa etária Dos 15 aos 35 anos E para cada suicídio Há em média Cinco ou seis pessoas Próximas Do suicida Familiares Colegas do trabalho Vizinhos Que sofrem Consequências Emocionais Sociais Eu por exemplo Eu por exemplo Tive que fazer Trinta anos De psicanálise Trinta anos Deitando uma vez por semana Na medida Eu já era pago Eu comecei Como seminarista Que eu ordenei E Já pago Trinta anos De psicanálise Para poder fazer Para poder fazer Para poder elaborar O extraproporcional Que o suicídio Do meu pai Fez na minha vida Quero parar aqui Porque esse também É um problema Muito presente Na faixa de vocês Que é a questão Do homunismo Por que que algo É fator de risco Para suicídio Porque o óculos Diminui a crítica E aumenta A impulsividade Diminui a crítica Então eu posso fazer Com a besteira E Aumenta a impulsividade Por exemplo Eu estou só Eu parei assim Eu estou só Estou Legal Eu estou só Estou de boa Estou aqui falando Para vocês E ele está me filmando Eu estou achando Muito legal Porque eu acho Que ele está acabando As muitas bobagas Que eu estou falando Aqui para vocês Agora Se eu estou Diminui Eu posso olhar Para ele E ter um gesto Impulsivo Está me filmando Por que Parece Vai 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 E se a pessoa Tem o comportamento Suicida Que é o caso Do meu pai Então A impulsividade Portanto Aumenta o risco Do suicídio No momento Em um acto suicida Muitos se encontram Algonizados Tem muita gente Que pula De ponte E de rio E para ter coragem Bebe Antes Portanto Cuidado Tá bom Apenas Falamos Falou 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 E agora O que que a gente faz O que que é Preciso fazer Para Elaborar Ou colaborar Para a prevenção De suicídio O prefácio Do livro Foi feito A longa editora Conseguiu Que o prefácio Do livro Que fosse feito Pela maior autoridade Do Brasil Em suicídio Que é o doutor Neurinho José Botega E o doutor Neurinho No prefácio Do livro Ele diz Que três passos Podem ser dados Para a gente Prevenir o suicídio Primeiro Avaliar o risco Nunca subestimar Que alguém Próximo de você Possa pensar Possa estar pensando Em suicídio Suicídio Não acontece Só na família Dos outros Na escola Dos outros Na igreja Dos outros Segundo Avaliar isso Chamar a pessoa Ou se a pessoa Vem falar com você Escolher um lugar Bacana Legal Com o tempo E começar a conversar E perguntar Para ela Se de fato Ela tem Pensamentos Suicidas Se ela tem Morrer De se matar Não ter medo De perguntar Nós já vimos Que perguntar Não induz Porque O comportamento Suicida Já está instalado A pessoa está Numa daquelas Fases Do processo Né? Então Avaliar a outra Segundo passo Ouvir a pessoa Ouvir com atenção E respeito Sem julgar Sem recriminar Ouvir a pessoa Não usar Na conversa Frases como Você está louco? Pronto Você falou isso A pessoa se fecha Ela não fala nada O que para comigo Para mim Sou padre E trabalho com isso Já há alguns anos Para mim As frases São piores Você não tem Deus no coração Você falou isso A pessoa para de falar Para dormir Oh Isso é quando Tem com o homem Está amarrado Em nome de Jesus Pronto Você Então Ouça Seja capaz De acolher A dor do outro E aqui Eu dou um exemplo De Jesus E dou um exemplo Da mulher adulta Bem Em flagrante A ideia E o texto Bíblico É claríssimo Flagrante Ela estava Trepando Com um homem Que não era Seu marido Não era Uma suposição Talvez Ela estava Transando Sexualmente Com um cara Que não era Seu marido E Jesus Mais caro Mais caro Mais caro Mais caro Mais caro Que todos Nós temos Isso Ser exposto Em praça Música Jesus é capaz De ouvir E porque É capaz De ouvir Sem Jogar Sem Recriminar Sem Despejar Conceitos Inclusive Religiosos Jesus Muitas vezes Muitas vezes A pessoa Com depressão A pessoa Ela não tem ânimo E com gente Que sofre de depressão Nós somos cruéis A nossa sociedade É cruel É cruel A pessoa está deprimida E a gente fala assim Vamos lá Vai Vamos amigo Coragem Coragem Força Vamos Isso não adianta nada É a mesma coisa Que você dizer Para uma pessoa Que está com fêbor Quebrado Na cama Vai filho Coragem Anda Coragem Vai Anda É a mesma coisa A pessoa Não consegue Só que a dor A dor E a quebra É diferente Porque quando a pessoa Quebra o fêbor A gente vê A pessoa em depressão Ela está quebrada E com uma dor imensa Na alma Que a gente vê E as vezes a gente fica Vamos 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 lá É Não funciona Não é Porque a pessoa Não é que ela Não é que ela Não é que ela não quer Ela não consegue E eu como padre Foi muito bom Que o padre Marcelo Ficou com depressão Foi muito bom Que o padre Fábio de Mello Ficou com depressão Porque tem gente Que acha Que só o Espírito Santo Que só rezar Cura essas coisas Não cura Se você tiver Uma cárie No dente Ou um dente Inflamado Reze Enquanto você quiser Mas enquanto você Não for ao dentista Procurar um profissional De saúde De que cuide Do seu dente Porque foi pra isso Que o senhor Deu inteligência ao homem Você vai continuar Com a sua dor E por que eu estou falando Que foi legal Porque eles puderam viver E agora E mais bacana ainda Que puderam partilhar isso Né Puderam partilhar isso Muito bem Então o doutor Deuvi fala isso Né Não ficar paralisado Buscar conduzir A pessoa A uma profissional Em saúde mental Porque se a gente Conseguir detectar Se a gente Conseguir detectar O grau Que a pessoa Vai E ela for tratada A possibilidade De sucesso De ela não se matar É muito grande Eu falei De fatores De risco E vou Agora falar De fatores Que protegem Contra suicídio O primeiro deles É a fé Ter uma fé Ter uma religiosidade É fator De prevenção A suicídio Ter um relacionamento Com Deus Participar De uma comunidade De fé Seja qual for Estou falando São católicas Não Isso é fator De proteção Por que? Porque libra Do desamparo Porque libra A solidão Deus é Um outro Com o qual Eu me relaciono E com quem Eu me relaciono Sim Com a presença Proximidade Com a família Ser amado A sua família É fator De prevenção Do suicídio Poder ser filho Tia Mãe Pai Eu atendi Eu atendi Não Um dia a dia Eu dei uma palestra Numa escola E no meio Da aula No meio Da aula Das perguntas Uma menina Levantou A mão E falou assim Para Ensino médico Para Eu queria tanto Poder ser filho Mas eu não consigo O meu pai Independente Químico E a minha mãe É alcoólatra Eu sou filho Alônica E eu cuido Dos dois Perguntei A idade De 15 anos Então você vê Está invertido Ela que deveria Ser a filha Ser amada Ser cuidada Ser educada Ela Acabou No outro lugar Então Proximidade Com a família Poder Ter uma boa Relação familiar Ter uma percepção Otimista Da vida Né Ser alguém Que Que é resiliente Né Que Não Está com dificuldade Não Vamos lá Vamos superar Gravidez E maternidade Também É fator De prevenção A suicídio Porque Dizem Eu não sou nem pai Nem mãe Mãe muito menos Né Mas dizem que A partir do momento Em que O homem e a mulher Geram Filho A vida Fica Relativizada E você Você tem Vida É É verdade Isso Né Que a sua vida Passa a ser Em função Do outro E portanto Isso é fator De proteção Ter uma ocupação Ter emprego Ter um papel Social Eu sou Um padre Eu sou Um professor Eu sou Um Cibói Eu sou Um manetinho Ter uma identidade Profissional E poder exercer Isso é fator De proteção Vocês vão assustar Rede social É fator De proteção Mas eu não Estou falando Disso aqui Eu estou falando De rede social Isso aqui Ó Ter amigos Relacionar-se Com as pessoas Quanto mais Você tiver Gente que conste De você E a sua Rede social Real For bacana A possibilidade De você Pensar Isso em síria Remota E ter capacidade De enfrentamento Bom Aqui nós já vimos Uma série de coisas Eu vou dar pra frente Porque Eu quero terminar Eu quero terminar Com essa pergunta Eu também Sabia que vinha Tinha uns 3 ou 4 Aí pensando Eu disse Mas na psicologia Também Quem se mata Vai por fé Isso foi uma questão Tenho 5 minutos Essa foi uma questão Que foi devastadora E é devastadora Para as famílias Que ficam E que tem fé Porque Você perde A pessoa Que você ama Como no meu caso Meu pai A mãe Um filho Uma filha Você perde A missão Que perde E você pensar Que essa pessoa Não vai ter Salvação No âmbito divino Na vida eterna É devastador Porque os inimigos Todos da gente A gente quer Todos eles No inferno Os assassinos Os corruptos Os extrupadores Esses A gente quer Tudo que apodreça As profundreza No inferno Mas você pensar Que é o que Que você ama muito Um filho Uma filha Seu pai Sua mãe Está condenado Eternamente É devastador E por exemplo Eu faço Em 1970 Nós não tivemos Direito de celebrar Missa de sétimo dia Do meu pai Porque naquela época Ainda influenciada Por Santo Agostinho Porque Santo Agostinho Vai ser Na idade média O primeiro a fazer A relação Entre o suicídio E o quinto mandamento Não matar Para Santo Agostinho Não matar É não matar Ao outro Nem a si mesmo E como o quinto mandamento Como vocês já tiveram Corço bíblico Sabem disso Como o quinto mandamento É o mandamento Mais importante Do decálogo Portanto Pecar contra o quinto Mandamento É garantir O inferno Direto Vai? Então São Tomás de Aguirre Vai corroborar Essa tese De De Agostinho Né? Então Isso acabou Entrando na nossa cultura Quem se mata Vai No inferno Não tem Agora Graças a Deus A nossa igreja Mudou De posição A igreja Não diz mais Isso Hoje E não é o Padre Rício Que ele está falando E eu vou mostrar Para vocês Esse primeiro Esse documento Aqui É o É o primeiro Documento Que fala Sobre a Doutrina Do suicídio Depois Do Vaticano Segundo Que é A declaração Sobre a Eutanásia Da Sagrada Congregação Da Doutrina Da Fé De 5 de maio De 1980 15 anos Depois do concílio Antes de ser publicado O código de direito Canônico Que é de 1983 Antes de ser publicado O catecismo Que é de 1992 Este documento Por isso que eu sinto Ele é importantíssimo E para vocês Não dormirem Nós vamos ler Juntos Vamos lá Coragem O que que diz o documento? 1 Ninguém Ninguém pode atentar Contra a vida De um homem Inocente Sem Com isso Se opor Ao amor De Deus Para com eles Sem Revolar Um direito Fundamental Que não se pode Perder Sem O direito Sem Com o direito De Deus E Sem A 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 cometendo um crime de extrema gravidade esse é o primeiro ponto, segundo ponto todos os homens têm o dever de conformar sua vida com a vontade de Deus a vida lhe é confiada o que o reino que deve fazer se prejudicar já neste mundo mas só encontrará perfeição na vida eterna todos os homens devem conformar sua vida a vontade de Deus portanto, Deus tem a palavra final sobre a nossa vida 3 a morte voluntária ou suicídio portanto, é inaceitável como homicídio a morte voluntária ou suicídio é inaceitável como homicídio vocês percebem que aqui está a ideia de Agostinho ainda presente vai lá continua o que o reino é o que o reino é Minha de Deus, e que o Senhor é servido de amor, além disso, nos dizia que a paz e 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 a paz. Sim! Para! 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 Então o que a igreja está dizendo? Resumo. O suicídio é verdadeiro. Ninguém pode, apesar de me transformar na minha vida. Agora, daqui em diante, é que o documento vai mudar, ou vai começar a mudar a postura da igreja. E eu vou ler para vocês, se bem que por vezes, como se sabe, intervêm condições psicológicas, que podem atenuar, ou mesmo suprimir, por completo, a responsabilidade. É aqui que muda. Esse documento da compreendação da doutrina da fé diz que, se sabe hoje que condições psicológicas, podem desencadear o processo do suicídio. E, inclusive, apelar ou suprimir, por completo, a responsabilidade. E aí, e aí, e aí, e é por essa porta que entra a misericórdia de Deus. Porque Deus sabe que a pessoa está inteira para decidir aqui. Porque se ela estivesse no meio dele, ela não faria. Lembra quando nós vimos lá atrás que o chinê, irmão, vai dizer que nenhum suicida quer tirar sua vida, mas se livrar da sua dor. É isso que a nossa igreja começa a dizer. E, para acabar mesmo, tem dois minutinhos, o Catecismo da Igreja Católica, que é de 1900. E essa, e essa, por que eu sinto esse documento? Porque esse documento vai ser a base para os que vêm depois. O Código de Direito Canônico de 1983, três anos depois desse documento, assume isso, e o Catecismo da Igreja Católica, em vigor, assume isso. Anote aí, quem tem Catecismo da Igreja Católica em casa, não precisa levantar a mão. Mas quem tiver dever de carro, números 2280, 2281, 2282, no Catecismo, falam exatamente sobre a questão do suicídio. Para terminar, eu vou me meter no número 2283, que nós vamos ler juntos, de novo. Vamos lá. Para terminar, não se deve perder a esperança da salvação das pessoas que se mataram. Por quê? Porque, vai. E Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dará-lhes a esperança de um arrependimento saudável. Portanto, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar o arrependimento para pessoas que se mataram. Então, a igreja hoje diz, que a gente não pode dizer, que quem se matou está no inferno. Nós não podemos desesperar da salvação. Porque Deus, por caminhos que só Ele conhece, pode, 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 pode dar o perdão. E eu termino dando um dado e contando uma historinha bem rara. A maioria das pessoas que pulam de pontes, ou que pulam e sobrevivem, narram que depois de pular, imediatamente se arrependeram. Isso é dado estatístico, científico. É aí que entra a misericórdia de Deus. E termino contando uma história linda. São João Maria Vianney. Vocês conhecem São João Maria Vianney? Um dia, São João Maria Vianney estava em Ars, atendendo confissões. E aí chegou uma mulher, desesperada. Padre, 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 padre. O meu marido pulou da ponte no rio. O curador saiu do confissional. Mulher aos pães. O curador abraçou a mulher e disse para ela a seguinte frase. Abre aspas. Filha, fique tranquila. Entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Fecha aspas. Santo curador. A igreja católica, portanto, afirma que o suicídio é um pecado grave. Porém, não compete a nós julgar. Compete a nós, exágnitos, pela salvação eterna das pessoas que se mataram. E era isso. Agora, vai conhecer a menina da plaquinha. Temos meia horinha de perigo. Saca, saca, saca. Bem rapidinho. Alguma dúvida, algum comentário, alguém quer falar alguma coisa. Ela já está ficando de pé. Rapidinho. Rapidinho. Deixa eu perguntar para você. Por que que perante a sociedade... Você, com as suas leicas, senhor Padre Lício, respeita como eu posso, sinceramente, vossa reverentíssima... Não, estou brincando. Na opinião do senhor. Não, não, agora dá para chamar você. Certo, na frase. Em sua opinião. Melhorou. Por que que perante a sociedade, o suicídio ou a tentativa do mesmo ainda é considerado crimes, sendo ele um assunto assim tão complexo? Pois é, porque é um assunto estigmatizado. As famílias não falam por conta de que falar volta a dor. Não se fala porque, nas famílias, porque falar que você tem alguém que se matou na sua família, sua família vai ser estigmatizada. Isso não é dito verbalmente, mas sempre se diz, a imagem que tem é que essa família fracassou. Ela não deu conta de cuidar bem desse membro dela. As empresas não falam, as instituições não falam, por conta do medo de arranhar a imagem institucional. Então, como nessa empresa teve o suicídio, e a imprensa e a mídia não falam, porque há a falsa crença de que falar sobre pode estimular. Então, é por isso que existe todo este pacto de silêncio em relação ao assunto suicídio. Eu tenho um irmão que se suicidou, meu irmão caçula, mas ele se suicidou com o decanato de adoro, que era democido e tomou... Sim, decanato. Entendeu? Então, assim, eu achei interessante o assunto, eu acho interessante o assunto, até o senhor está falando da crítica que tem com a família e o nosso... Sim, isso. E de repente não dá para comentar, né? É. A gente fica até meio ruim. Eu consigo hoje falar muito bem sobre esse assunto, mas eu tenho por trás 30 anos de terapia e 30 anos de direção espiritual, ao mesmo tempo, só trabalhando nesse assunto. Então, por isso que hoje eu consigo falar bem que isso, sei o tanto, mas olha, eu quero terminar. Obrigado, vocês terem ouvido. E assim, reproduzam isso. Não tenham medo de se informar, de falar, porque como a gente viu, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente troca informações, a gente colabora para esse silêncio ser derrubado, as pessoas descobrirem que o suicídio pode ser prevenido e a gente pode salvar muitas vezes. Obrigado. De coração, Deus abençoe a vocês. Depois, são ricos e altos milhos. Não tem mais? Eu não sei o que eu estou de olho na minha menina lá. Estou de olho nela. Ela falou assim que está de mal. Eita! Vamos ser subversivos. Vamos ser subversivos? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Como o suicídio do seu pai influenciou na sua atenção? Como é um processo de suprimação? E a segunda pergunta é, como você, de eternidade, pode influenciar o pensamento do seu sentido? O suicídio do meu pai teve uma influência na minha apontação, sim, porque eu queria ir aos oito anos de idade para o seminário. E ele, que era filho único, ele falou assim para mim, não, eu não vou deixar meu filho único aos oito anos de idade para o seminário. O dia que você tiver dezoito anos e você for maior, se você quiser ser prato, você vai. E, claro, depois eu entrei em um seminário com vinte anos. Talvez se meu pai fosse vivo, essa decisão, o que eu estou querendo dizer? Talvez se ele fosse vivo, essa decisão me teria sido mais difícil de tomar. Então, acho que nesse sentido influenciou. Essa questão da eternidade, ela pesa, ela pesa, para quem tem fé e pensa em suicídio. Eu vou dar um dado que eu não deixo, eu vou dar para o quadro coragem. A fé é importante, mas, por exemplo, o suicídio, às vezes, subverte a fé. Três padres católicos se suicidaram em dois mil e dezesseis, quando eu estava escrevendo em dois mil e dezesseis. Padres. Padres católicos. E é grande número de pastores evangélicos que se suicidam. Porém, por causa, por causa destes, destes fatores. Por causa destes fatores. Então, assim, por isso que é importante essa visão da igreja atual, de que a misericórdia de Deus pode alcançar o desespero das pessoas. A sua pergunta será a última consejada. Uma dúvida. Eu vou contar uma historinha rápida. Eu tive uma crise aos 18 anos de idade, 18 anos de idade. Meu pai se matou aos 13, eu sofri até os 5, durante 5 anos, com essa coisa de estar no inferno. Um dia, numa crise, eu procurei o padre Rui, que era pago da Basílica de Nossa Senhora da Penha, antes do Mons. Casas. Eu sou tão velho, que eu conheci o padre, que foi pago da Basílica da Penha, antes do Mons. Casas. Padre Rui. Eu sou nascido na Pena. Eu cheguei lá, um dia, numa crise, e disse, padre, meu pai se matou. Meu pai está no inferno. A mesma pergunta que aquele menininho fez para o Paulo. Que vocês devem ter visto nas redes sociais. Padre Rui falou assim para mim, vamos fazer uma viagem? Fecha o segundo. Eu fechei. Ele disse assim para mim, imagine o amor de Deus como o Oceano Atlântico. Está imaginando? Estou. Aí ele começou, pois é, você vê o Oceano Atlântico, lá do Ártico, passa pelo Canadá, passa pelos Estados Unidos. Ele foi viajando o Rio, na maior época. Chega lá na Argentina, vai até o Polo Sul, é grande, não é filho? Se é, fala, isso é grande. Nossa, é muito grande, o Oceano Atlântico é muito grande. Pois é. Agora pega o desespero do seu pai para cima. Era grande, não é? Você não acha? Não acha. Acho que era muito grande. Pois é. Pega agora, imagina o desespero do seu pai como se fosse uma gota de água. Imaginou? Imaginei, pai. Aí ele falou assim para mim. Agora, filho, pegue a gota do desespero do seu pai e jogue o Oceano Atlântico, ao amor de Deus. Porque essa é a proporção entre o desespero do seu pai. O desespero do seu pai, que deve ser muito grande, é uma gota d'água diante do infinito oceano do amor de Deus. E aquele padre, naquela tarde, atendeu um jovem como vocês, na época, muito sorrido, e deu conforto. E lembro, naquela época, a igreja ainda não tinha esse discurso. Hã? Fala. Ah, assim, você deve ter suicídio no ponto seguinte, eu já ouvi falar disso. Sim, o chinês quando fala, né, em suicídio não intencional. Mas que a pessoa fuma, pega... Pois é, todo comportamento autodestrutivo não deixa de ser um comportamento suicida inconsciente. Fumar muito, usar droga, enfim... Qualquer comportamento autodestrutivo, em que você consiga se destruir, segundo o Schneider, você está querendo se destruir. Portanto, há um comportamento suicida inconsciente. Você pode chegar lá, por não. Fala, Fala. Fala. É, principalmente, a gente tem que ser, né, pela primeira vez. Obrigado. Também pela nossa palavra, por saber, por exemplo, esse aí, eu acho. Se gostaria de fazer algumas perguntas, assim... Ó, 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 ele falou, ó, ó, mas eu tô tentando acabar a roupa assim, aí. A gente sempre faz isso, né, sempre joga a culpa pro outro. Por exemplo, é... Quando você está fazendo essas coisas de suicídio, Pensei em muitas ruas, em todos os grupos de suicídios que a gente tem, mas como você tenta jantar uma pauta aqui, a gente pode, muito importante, que a gente não se fique presente, foi a partir de pessoas que a gente tem que se chamar. Sim, sim. Legal, obrigadíssimo. É que é muita coisa, né? Mas, é muito grande o número da população. LGBTI, é a nova porta, né, a nova sigla, como é que eu posso atualizar, né? A população LGBTI é muito grande o número de suicídios, exatamente por conta da discriminação social, e a sensação que, às vezes, começa na própria família. Sim. É verdade. E falando do cliente, estou tendo esse negócio, dentro do que fazer, como você vai achando o que fazer. Quando a pessoa, ela é considerada, por exemplo, a pessoa, às vezes, é um homem, porque ela não é uma pessoa. Então, por várias questões, a gente está falando de um comportamento da vida. Mas, nessa pessoa, ela não tem uma região, porque essa é região que ele não é. Então, a gente não tem esse comportamento de região. Essa pessoa, também, por não ter apoio familiar, ela também não tem essa tradição contra isso. Aí, já, isso mesmo, você não tem apoio familiar. Ela não consegue isso daí, porque ela é totalmente, é... menosprezada, só para se perguntar. E também, ela não sabe como ela é, por exemplo. Porque ela sabe como se é, porque ela não sabe como se é, porque ela não sabe como se é. Ela só percebe como é que ela vai. E, de mais uma, e ela também não consegue mais identificar isso. Eu acho que é assim, eu gosto de dizer o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que começar a fazer o trabalho de tentar convencer a pessoa de que ela pode ser ajudada. Inclusive, aprendendo a amar-se a si mesma. E a respeitar-se a si mesma. E talvez, por aí, ou encaminhar para algum... para algum serviço de atendimento emocional. Ou psicólogo, ou terapia, ou CAPS, por exemplo. O caso dos transgêneros, por exemplo, é uma lei já que permite que se possa usar o nome social, por exemplo. e isso é um baita avanço porque, de fato, reconhece a pessoa naquela situação. Então, eu conheço o caso que eu estou falando em tese. O ideal seria começar um processo de conversar, de estar junto, de estar próximo, e tentar, além do meu I, tentar conduzir a pessoa para um processo de acompanhamento psicológico e tal, para que ela possa se redescubrir, se reinventar ou ter a sua própria identidade e poder exercer a sua cidadania. Obrigadíssimo, gente. Falou. Obrigado. 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 Obrigado.